Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora lá ver comigo mais um delicioso vídeo de comida asiática. Olha o tamanho dessas tiras de barriga de porco, gente. Só gordura. Será que ela aguenta mesmo comer tudo isso sozinha? Tanta gordura que ela só faz chupar, olha isso. Esse aí parece bem mais picante do que o outro, gente. Olha só esse molho e essas cebolinhas cortadas por cima. Ah, esse aí ainda tem uns carninhos, olha que delicioso. E o mais interessante, gente, é que eles comem uma tira de porco dessa enorme, não tem problema algum em comer tanta gordura assim. Essa aí realmente gosta de gordura, viu? Ela tá finalizando o prato. Gente, olha só a grossura e o tamanho dessa estoura de barriga de porco. Tem muita gordura com o ser humano, só como elas aguentam. Ela come com tanto gosto, gente, que chegue a ser satisfatado. Hum! E toda vez, gente, que vocês verem elas comendo essas gorduras de porco, vocês vão ver de 5 a 10 alhos no mínimo, porque isso ajuda na digestão dessa gordura toda. De toda, gente, a minha preferida é essa, olha o jeito que ela come. Gente, eu poderia até comer uma gordura dessa, mas se fosse acompanhada pelo menos com um pouco de macarrão ou arroz, gente, eu acho que assim fica muito enjoativo. É muita banho, é muita gordura, gente, viu? Não, gente, essa daí já tá passando do limite, ela tá comendo uma barriga de porco inteira, não é só uma fatia, não. Olha só, olha isso. E se vocês repararem, gente, aqui tá comendo o maior pedaço de barriga de porco, é a mais magra de toda ali. E aí, essa tem um metabolismo muito bom. E é alho por cima de alho, né, minha amiga? Ai, gente, essa barriga de porco tá tão sem graça, olha, parece que foi cozida só no sal. Gordura branca, gente, parece que não tem um perfeito. Hum, pelo menos tem esse molhozinho, né, gente, que ajuda a dar um gostinho, porque parece carne cruz. Hum, esse aí tá bem molhozinho, gente, bem confiado, olha. Ai, gente, esse aí tá uma delícia, velho, bem molho, bem confiadinho e bem temperado. Hum, essa barriga trouxe pelo menos um arrozinho pra acompanhar, mas também, gente, ela trouxe a comida da família dela todinha. E se você ficou até o finalzinho do vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.